Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês a resenha completinha do nosso jogo de banheiro Domingas Este modelinho maravilhoso que já tá disponível aqui no canal, o passo a passo dessas três peças E logo, logo também pessoal, eu quero completar esse jogo de banheiro aqui Trazendo pra vocês a videoaula do porta-papel higiênico e também a videoaula da caixa acoplada Logo, logo eu vou trazer as duas peças pra vocês, eu até comecei aqui a confeccionar Mas eu vou contar aqui tudo durante esse vídeo pra vocês que querem confeccionar essa lindeza aqui É um jogo de banheiro bem econômico, super fácil, bem rápido também de ser confeccionado Durante esse vídeo eu passo pra vocês peso, medida, também passo a sugestão de venda, dependendo de região para região Vou deixar aqui também o link do passo a passo dele pra quem quiser confeccionar Então eu já te convido a ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo pra você não perder nadinha Mas antes de tudo isso eu quero aqui convidar todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever Ativa também o sininho das notificações no modo todos Porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal o Youtube já te notifica em primeira mão Deixa também o teu joinha, o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal Muito, muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias Meu muito, muito obrigada pra você que tá chegando aqui agora no meu canal Seja muito, muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui comigo Pessoal, hoje eu venho trazendo pra vocês a resenha completinha do nosso jogo de banheiro domingas Já tá disponível aqui no canal a videoaula dessas três peças maravilhosas, pessoal E eu demorei um pouquinho pra trazer essa resenha pra vocês Porque eu mudei aqui o meu atelier e ficou uma bagunça, pessoal E eu até fiquei sem soltar vídeo aí uns dois dias Mas é porque, pessoal, eu tava fazendo aqui uma mudancinha no meu atelier Reparem como até a iluminação mudou um pouquinho, né? Ficou bem melhor dessa forma, então por isso que eu demorei trazer a resenha deste modelo pra vocês Confeccionei aqui, pessoal, as três peças Comecei a confeccionar também o porta-papel higiênico dele que tá aqui, ó Não continuei ainda, né? Porque eu tava nessa mudancinha Mas eu tô montando aqui o porta-papel higiênico dele pra vocês Já fiz a peça piloto, deu super certo E aí eu comecei a gravar a videoaula, mas eu não tive tempo ainda de finalizar a videoaula do porta-papel higiênico E se vocês também quiserem a videoaula da caixa acoplada Deixa aí nos comentários pra mim que eu vou amar Ver aí se vocês querem a videoaula também da caixa acoplada deste modelo O negócio, pessoal, de eu não trazer mais videoaulas assim de caixa acoplada pra vocês É porque eu não tenho caixa acoplada aqui em casa Então fica um pouquinho difícil pra mim ver as medidas Mas se vocês quiserem a videoaula, eu vou sim gravar pra vocês E aí na videoaula eu explico como vocês podem fazer pra aumentar se em casa A caixinha de vocês aí da caixa acoplada for maior do que a que eu vou passar na videoaula Então se vocês quiserem eu trago sim também o passo a passo da caixinha acoplada Então eu comecei aqui a gravar o do porta-papel higiênico E logo logo também eu vou soltar aí pra vocês a videoaula Eu vou tentar, pessoal, trazer assim agora o joguinho de banheiro completo, né? Porque eu vejo que nos comentários dos vídeos, das videoaulas, né? Muita, muita gente pede a videoaula das outras peças Como o porta-papel higiênico e também da caixa acoplada Por exemplo, aquele jogo de banheiro Edna Meu Deus, o que tem de pessoas lá pedindo a videoaula dessas duas peças É porque, pessoal, é complicadinho um pouquinho pra mim trazer a videoaula dessas duas peças pra vocês Mas eu vou tá agora tentando, né? Completar aí esses jogos de banheiro pra ficar completinho aí pra vocês E quem sabe também eu posso gravar a passadeira deste modelo Não sei, né? Vocês é quem sabe aí, se vocês querem videoaula também da passadeira Confeccionei aqui esse lindo jogo todo com os barbando crochete Que é, pessoal, esses fios maravilhosos que eu amo demais, pessoal Eu utilizei aqui pra fazer esse jogo Eu utilizei a cor vermelha dos barbando crochete Utilizei também essa cor aqui, ó, dos barbando crochete Que é a cor cru Olha que barbando limpinho, pessoal Utilizei essa cor maravilhosa também na numeração 6 Utilizei aqui dois multicores da crochete Que foi a cor vermelho e bordô, esse multicor aqui E utilizei o verde folha Esses multicores da crochete, eles são 100% algodão E eu utilizei aqui também a minha agulha 3,5mm pra fazer esse lindo jogo Pessoal, pra vocês que querem comprar aí os seus barbando direto da fábrica Pagando um valor bem bem conta Na fábrica dos barbando crochete que tá rolando 4 promoção maravilhosa Mas pra vocês comprarem, pessoal, barbando com um valor bem bem conta É preciso utilizar o meu cupom O meu cupom deste mês é hashtag AGODOMINGAS Esse aí é o meu cupom Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário Eu vou deixar o link do vídeo que eu gravei falando os valores certinhos Das promoções que tá ativa lá na Crochetica, pessoal Eles enviam pra todo o Brasil Não precisa de CNPJ pra vocês comprarem os seus materiais direto da fábrica Então, na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário Pra vocês que querem comprar os seus barbando com um valor bem conta Basta clicar aí nesse link que vocês já vão diretamente conferir As ofertas que estão válidas lá na fábrica, pessoal Vale muito, muito a pena Esses barbando da Crochetica, eles são um fio super macio Desliza facilmente na agulha e não desbota, pessoal Eu amo demais confeccionar as minhas peças com esses fios Eu vou tirar aqui os materiais Agora que eu passei as informações pra vocês Eu vou tirar os materiais e eu já venho mostrando pra vocês as peças, o sextinho E em seguida eu passo a sugestão de venda e eu mostro pra vocês também o jogo completo Liguei aqui a balança, vou passar pra vocês o peso dessas peças Esse tapete maior, ele ficou com peso de 353 gramas O tapete tampa do vaso ficou com peso de 284 gramas E agora por último eu vou pesar o tapete do encaixe do vaso Que ficou com peso de 237 gramas Pesando aqui, pessoal, o jogo completo, as três peças Eu precisei de 874 gramas pra fazer esse lindo jogo de banheiro 874 gramas pra vocês verem como esse modelo é muito econômico, né Com menos de um quilo de barbando eu confeccionei as três peças deste modelinho Abri aqui a primeira peça do jogo Que é o tapete maior, pessoal Olha que modelo maravilhoso, pessoal Que ficou esse aqui Eu sou encantada demais por este modelo Fiz ele aqui com o bico de coração que ficou incrível Este modelo aqui, pessoal, já tem o passo a passo dessa base aqui em outro tapete aqui no canal Eu só não tô lembrando agora o nome do tapete Meu Deus do céu, não lembro o nome do tapete Eu tenho essa base aqui, pessoal, confeccionada em outro tapete aqui no canal E aí eu quis mudar um pouquinho E coloquei esse bico de acabamento maravilhoso em coração Que deu um charme todo especial pra essa peça Olha que lindo Vou deixar aqui paradinho Pera aí pra vocês que querem tirar aquele print, ó, pra postar nas redes sociais Pode ficar à vontade e pode printar embaixo de tanta tela, pessoal E esse modelo aqui, pessoal, ele fica lindo em qualquer combinação de cor que a gente confeccionar ele Logo, logo também eu vou trazer pra vocês o vlog desse modelo aqui confeccionado em outra combinação de cor Porque quando eu fui gravar a videoaula dele, eu também fiz uma peça piloto Então a peça piloto desse jogo aqui tá aqui comigo E logo, logo eu mostro pra vocês ele aqui numa combinação de cor maravilhosa Esse tapete, pessoal, ele ficou de comprimento com 70 cm de comprimento por 50 cm de largura Esse tapete maior ficou com esse tamanho Vou mostrar pra vocês agora a próxima peça do nosso jogo Que é o tapetinho do encaixe do vaso Olha que modelo lindo, pessoal Que perfeito que ficou este modelinho Eu amei demais Esse tapete, ele ficou de comprimento dessa pontinha Até o finalzinho ali, pessoal Ele ficou de comprimento com 48 cm de comprimento 48 de comprimento por 50 cm de largura, pessoal Esse aí foi o tamanho desse tapete Agora eu vou mostrar pra vocês a última peça Que é o nosso tapete da tampa do vaso A última peça do nosso jogo de banheiro domingas É essa linda peça aqui, pessoal Que é o da tampa do vaso Esse aqui da tampa do vaso, ele ficou com o tamanho de 54 cm de comprimento 54 por 48 cm de largura Ficou um tamanho muito, muito bom Vou mostrar pra vocês a parte aqui da redinha Olha que lindeza E dessa vez eu trouxe pra vocês a videoaula dessa redinha aqui Porque vocês pediram bastante aí nos vlogs, né? Vocês sabem que eu tô amando fazer essas redinhas assim, ó Que não precisa daquelas correntinhas pra amarrar E eu amei fazer essa redinha, pessoal Eu amei demais e na videoaula eu passei exatamente com essa redinha aqui Então o link desse passo a passo aqui, pessoal, das três peças Tá aqui na descrição do vídeo E logo, logo eu trago pra vocês também A videoaula do Porto Papel Higiênico E também, se Deus quiser, eu trago pra vocês A videoaula da caixinha acoplada Vou pegar aqui a tampa pra colocar aqui pra vocês verem Prontinho, ó Peguei aqui a tampa Coloquei aqui pra vocês verem como esse modelo É lindo, 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 lindo Pessoal, olha que maravilha de tapete Olha, a parte de cima aqui dele fica assim Deixa eu mostrar aqui certinho É porque é complicado a gente gravar com a mão Olha Então esse aqui é o da tampa do vaso Ele tem esse caimento maravilhoso E agora eu vou abrir aqui o jogo completo E mostrar pra vocês como ficou as três peças Prontinho, abri aqui agora o jogo completo Pra mostrar pra vocês Olha que modelo lindo que ficou esse aqui, pessoal Pra quem quiser tirar aquele print Ó, maravilhoso Pra postar nas redes sociais Olha como ficou lindo agora, pessoal O joguinho completo as três peças Então pode printar bastante aí Muito, muito lindo Pessoal, sugestão de venda pra esse modelo aqui Lógico que sugestão de venda Depende muito, muito de região pra região Também depende muito do valor que a gente tá pagando O material e principalmente do tanto de tempo Que a gente passa a produzir na peça Então tudo isso a gente tem que ver Na hora de colocar o preço final aí da nossa peça Sugestão de venda pra esse lindo jogo de banheiro Ele pode servir tranquilamente de R$100 a R$180 Depende muito, muito de região para região Tem pessoas sim que conseguem vender um modelo desse aqui Um jogo desse Por mais do que essa sugestão de venda E é uma benção, né, pessoal Quando a gente faz um jogo desse aqui Consegue vender por mais do que essa sugestão de venda Que eu tô passando aí pra vocês Ele é um jogo bem econômico E bem rápido Como vocês viram aí o peso dele Ficou bem econômico Então eu gostei bastante, pessoal Gostei muito, muito, muito De confeccionar esse jogo de banheira E me contem aí nos comentários Se vocês também gostaram deste modelinho Se vocês já tinham visto Me contem aí se vocês também gostaram Dessa combinação de cor Eu gosto bastante da cor vermelha Então eu achei esse jogo maravilhoso Mas eu confeccionei ele aqui em outra cor Como eu falei E logo, logo eu mostro ele pra vocês também Então me contem aí nos comentários O que vocês acharam desse lindo jogo de banheira Link do passo a passo dele Tá aqui na descrição do vídeo Aqui na descrição do vídeo também, pessoal Tem vários links aí na descrição do vídeo Então depois vocês dão uma olhadinha aí Porque tem vários links aí de várias coisas maravilhosas Tem o link lá da fábrica, né? Da promoção da fábrica dos Barbando da Crochete O link do vídeo Tem aí o link do WhatsApp também lá da fábrica Tem também, pessoal, aí na descrição do vídeo Tem o link lá da Mago Embalagem Que são onde eu compro as embalagens, né? Pra envio das minhas peças Pra eu enviar as minhas peças através dos correios Então tá o link aí também da Mago Embalagem Você digitando meu cupom na hora que entrar em contato com eles Em todo o site da Mago E vocês tem aí um super desconto, pessoal Eles produzem as embalagens Eles produzem também caixa pra envio Então é um site completinho, pessoal Um site completinho aí pra vocês E aí na descrição do vídeo também Tá, pessoal O link de alguns achadinhos lá da Shopee Pra vocês que querem comprar aí aqueles marcadores de ponto, né? Então tem aí também Aí na descrição do vídeo Tem uns achadinhos lá da Shopee Que são de umas agulhas muito, muito em conta Então depois vocês dão uma olhadinha aí Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante E ainda tem o link da minha loja Se vocês quiserem comprar alguma peça minha aqui Confeccionada por mim Tá o link aí da minha loja E na minha loja, se eu não me engano, a partir de 350 Se eu não me engano, é, pessoal O frete fica totalmente gratuito aí pra vocês Então depois dá uma olhadinha lá Porque lá tem muita coisa linda pra vocês E esse aqui foi o nosso vídeo de hoje Fiquem todos com Deus Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do meu canal Ah, se você não for inscrito por aqui, pessoal Já aproveita aí e já se inscreve Porque aqui no canal tem lindezas diariamente aí pra vocês Então já aproveita e já se inscreve Fiquem todos com Deus, pessoal A gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian